No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Eu chamo-me Rui Manuel Averro Duarte. Nasci em Tamelo São Pedro Fins, Parcelos, em 1974, 24, de Novembro. Não sei, pelos lados onde tenho passado, acho que Portugal, para viver, ainda é muito bom. Estudei, não sou uma pessoa formada. Comecei a trabalhar muito cedo, aos meus 16 anos, na empresa familiar. Foi uma opção que quis. aprendi com a vida, e depois aprendi com a vida, no fundo. Eu, inicialmente, esteve nos tratamentos anticorrosivos, nas pinturas, nas pinturas. Entretanto, houve a altura que montámos uma metalomecânica, entretanto, vim para a parte da metalomecânica. E foi crescendo, fomos evoluindo, fomos aprendendo. E, neste momento, pronto, é Eduardo Scher. Tanto cá, como o Eduardo Scher França, em França. Pronto, estamos a trabalhar. E o seu local aqui é? É gerente, em ambas as empresas. É assim, sou uma pessoa simples. Gosto de pessoas sinceras. Acho que estou com uma boa equipe a trabalhar. Isso é importante, para a gente poder crescer. Qualidade. A ser sincero, e compro aquilo que faço. Perfeito. Teimoso, talvez, um bocado. Mas, mas não em birro, não é? Não em birro. Não sei, a gente vai, vai, a gente na vida vai aprendendo, não é? A vida, vai nos ensinando. Mas, eu não sei, acho que, a família. Eu acho que a família dá alegrias, e é por ela que nós temos que lutar. as três coisas, que não se conseguiu ir e ver. Acho que a família faz parte, uma delas. Não é? A amizade, e a sinceridade com as pessoas, para estarmos bem na vida. Sim, as tragédias, há muitas que a gente nem sabe, não é? Isso é verdade. Aquela que veio, para a opinião pública, que se viu, foi o 11 de setembro, não é? A sinceridade, a honestidade, eles estarem sempre, a prontos, para me ajudar, e eu faço o mesmo com eles, acho que sim, é um trabalho mútuo. O ser humano, é assim, é uma coisa muito delicada, não é? Que é a mente humana, não é? Saber lidar com eles, com as mentes todas. Mas é o que nos espera, não é? É sobrevivência, neste mundo. Não, eu sou uma pessoa feliz, também luto para isso, não é? A felicidade, é estar bem, com nós próprios, não é? Acho que, se a gente estiver bem, com nós próprios, nós somos felizes. Sim, há sempre aqueles sonhos, que a gente vai, vai, vai lutando, não é? mas, não é? isto é, é como ao rio, vamos, vamos indo na maré, apanhando as oportunidades, que nos aparece, não é? E, e nadar, para conseguir. se a gente pudesse eliminar a fome, que é muito difícil, não é? A guerra, não é? Mas, temos que viver com isso, não é? não, precisamente, acho que o ídolo são os, no fundo, são os nossos pais, eu sei que são os nossos ídolos, são os que nos criaram, aquilo que somos hoje, foi com a educação que eles nos deram, não é? Acho que devemos lutar pelo nosso país, e para isso é preciso que sejam-nos sinceros, naquilo que façamos, acho que, acima de tudo, é a sinceridade, que nos leva a bom caminho, e a honestidade, acima de tudo.